E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! O gigante não torna e só tira um cochilo. Mas você sabe que é só proceder. Mas gigante de verdade nem prega os olhos. Não tem mais tempo pra perder. Você sabe que é só inteligente. Mesmo se eu tiver caído, espete meu piso, coloco o poder da mente. Loco, soltamente. Ela é uma loucura sobramento. Você não tem tempo pra perder. Enfimem a crônus, é tempo ao tempo. Então, você tem que entender. Hoje eu vou te assassinar por G10. Eu cheguei em crônus, roubei o relógio dele. Acabei batendo o rolo do moleque. Tudo bem, mas você sabe que não surpreende. Alô, na mente, o estacionamento. E ficou mais parado do que a gangue. Isso aí, mas você sabe que é série mais boa. Não tem tempo ao tempo. O cabelo grande tá chegando na minha coroa. Eu cheguei com a coroa, eu sei. E mano, eu sei que o tempo tá passando. Logo menos, eu não cheguei ao trem. E sem vontade, meu mano. Tá vendo que essa aqui é a verdade? Vai de roupa normal. Chegou na minha coroa. Malandro, eu mando um patinador natural. Hoje eu perder o tempo dos bichos tão pobres. Hoje eu aprendi, agora é uma revolta. E eu tenho um bom tempo. E eu mando você se foder. Faz tempo que eu não perco o tempo. Sempre é dinheiro. E o elemi, odeio a perder. Vai de roupa normal. Vai de roupa normal. Sempre é dinheiro, eu concordo, meu mano. Eu também odeio perder. Mas eu tive que aprender a perder. Pra nesse dia eu aprender a vender. E eu tive que aprender a vender. Pra não ser vendido. Sabe que essa é o limite. Feito que a alma é íntima do vídeo. Eu causo inveja no louco de off-field. Vai de roupa normal. 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 Sem entender o combo é, pode falar. Faz pesado é 100 beats. Merecedor, já merecedor. Eu não perdi um time square do beat. Não precisa de vibe não. Não, bispo chico, sai. Eu tô com muito mais de base. 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 Que nem cê tenta fazer, que nem cê vai pra fuder Eu acabo com você, já que você não tem rima Mano, eu faço improvisado, eu tô com essa caixa surupide Você é só poeta quando tá calado Não é que eu faço pra inteligência Você pode falar que eu não tenho rima, mas eu tenho tribo de vivência Caralho, eu sou um poeta, se ele entendeu, a gente se perde em mal Caralho mesmo, eu fico, porque eu silêncio é nota musical Falou que vai me ganhar com o ataque, não dá nada que eu mando ligeiro Eu não conto com o ovo no cu da galinha, e tem com o dinheiro no poço lá do galinha Caralho, eu faço a rima, a luz da lua Conto com o ovo no cu da galinha, e acabou tomando no cu do que lua Caralho, ovo, 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 o A minha mãe não tá dando tapão na minha cara A minha mãe não tá dando tapão na minha cara 3, 2, 1 Porque eu digo que é brincadeira Cê não disciplina, que o tempo te incermina Se você toca o dedo na minha mãe Cê vai pôr numa rua pra toda família Eu faço, eu abdô Sabe que seu verso não é lógico Já batei, cadê o próximo? Mas ela iria nem com uma pedra lá de flor Sabe o que a gente ficou agora? Eu vou agredir, mas não é com a mão É só com a minha sonda sonora Agora eu vou ter que explicar Ele é menorzinho, tá no BOzinho Não tá vozinho, não tem mãe pra ajudar Quando eu trago o frio Você não tá vendo o que eu deixo em prada Meu mano, você sabe sem medo Meu mano, esse é só descarrego Se você toca na minha mãe, você vai voltar pra sua casa Eu te entendo Deixa a sua mãe lá, cê não entendeu, eu te explico mais cedo Pra onde eu venho, maloqueiro Nunca atravessa a voz de maloqueiro Você não tá fazendo o que eu deixo em prato Sabe que agora é em prato No caso é polícia que tira meu esposa de ué Tem falta de voz Mano, isso é uma batalha de rima E se você não tá falando com o baque Cê volta pra casa e fala com a família Porque é tudo ataque Você não tá sentindo a parte Não aguenta uma batalha de rima Bolsonaro, forte do debate Não aguenta uma batalha de rima Não aguenta uma batalha de rima Se ele entender eu sou rítmico Quando cê não tem assunto Cê vai me comparar com qualquer político Cê tá falando de família Sabe que agora é que maldade Eu choro pra minha família Mano, hoje eu estou, tem um melódito Coloca a voz Hora Oh 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 Viva J J Viva Em três, dois, um Viva Cê não sabe fazer R, AP de verdade Outro sem qualidade Não é Karate Já que cê faz Karate Mano, calma Não faço improvisado Não compara aqui no legado A diferença é que você mente mais do que devotado Muito mais do que deputado, cê não entendeu, mano, que eu rico a dessa É porque eu não falo nada mais, se eu fudo no peito eu cumpro minha promessa Tá com um candente na cara, aí vem a nossa sua Sabe o que eu acho da sua geração? Que cê só tem flow e vai porra Igual a tua geração, mano, a saca já continua Fala aqui da tua geração, qualquer história cê tem na rua Hoje, todo dia a sessão, tem que roubar de coração É que a cara não falou de falar, que eu sou de uma vaca da modição Quando a minha cara é na rua, cê tá ligado que eu vou ter que brincar É que só tem giroflex de púlice e não tem nenhuma câmera pra filmar Se tá ligado, lembrando que agora eu falo que a rima é cultura Eu sou da antiga geração, da presente e da futura da sua Sempre quis, puxa esse mito Meu filho, você sabe qual é o seu, não sou mito Eu faço aquela rima, você já sabe bem Enquanto eu tô rimando, eu vim pra ser um mito Porque eu ouço uma lenga, então você aprenda Sinceramente, tu aí, eu gosto de decore Lembra de te decore, porque eu ouço um corre Eu me faço uma lenda, porque eu ouço um corre Ah, tipo, eu falo que eu ri Cê sabe, no seu tempo é que eu faço gaguejar Mas na tua frente, você tá ligado e preocupa Deixa o drink, então eu não vou poder falhar E sabe quanta coisa é diferente Ainda bem que eu tenho tempo pra recuperar Então, sinceramente, é bom você começar a rimar Se não, tu lá, mas se você vai tomar Aí, eu não, eu não, eu não vou fazer na minha Uma lição já foi dada hoje Não conta com ovo, não cura galinha E sem maldade Nessa batalha eu tava gostando Eu tava te respeitando Só que você me chamou de raciça e de polícia E eu vimendo rod e me forjando Mas, pode pensar, pode pensar, mano Eu rimei por nós Todo mundo viu que eu fiz um fim de semana Meu mano, agora eu vou fazer a minha voz Vamos ter só aqui, eu tô recebendo Aquele que tem a mão da minha pele Tem que ficar curando o vídeo pela rua Eu ganho naquela porra aí e vim pra não manhã Deu não! Realmente, meu amigo Você tá de fio, que eu nem chega É isso, cara! Realmente, você representa Você é minha referência Vai acabar a diferença Vai morar muito sério Sinceramente, sabe Se você passa mal Eu vi o que você fez Pude ser mais nada Mas você também viu que eu me faz E já tá mal É que tem que estar do alto Vai tomar no cu Você quer ir a futebol Eu tô com a fua Você vai estar jogando agora Ele na gemina Eu vou ter que mandar Eu vou ter que mandar um copaco Antes eu era a polícia Agora eu sou a referência Se liga, mas eu tô arrombando Primeiro foi jogando Agora eu vou ver o lobo Precisa que esse rei que não acompanhe o culpado Rima de 3, 2, 1 Mas não faz que problema Vai solucona Já faz aquela rima Você botar pra coma Você falou que eu Cadei a zona azul Vai tomar no cu Porque se tem que ser Eu te exploro Nossa dona Se você tiver que não ter problema Bagulho é muito doido Tá de perto Eu vou falar Ai, oh, play Sinceramente, meu amigo Vai pra casa Porque se tiver Tu que você mandou Aqui não dá Dizem cachorro do beat Dizem que não perdi a tempo Ai, ai, ai Você mentiu Pelo Vista É isso Eu não tô vendo Vai, oh, play Lá vai meia dona Não, não, não Tem maldade Não é na arete Na verdade, mano Eu não precisei Pelo menos chega a segunda E te busquei na U É Demorou É como você disse Eu vim em falar da sua Sinceramente, bambula O menor do mano Gosto tá ligado Que o papo é sua Mas o patinho Me passa aquela rima Sinceramente, tá Bambula é santo humano E eu tô na partida Eu sou da sua Foto tá gorda De conhecimento Aqui o Black Chaco Na sua vida Pode decorar Me sentando o nome Da sua queixada Por isso agora Mas não você tá ligado Nem precisa rima E mas não arrumou nada Cadê aquele desafio Mas o que você tinha falado Viu o que aconteceu Como já disseram hoje Meu mano No cu da galinha Você tomou no céu Aqui tá ligado Aqui tá ligado Meu olho de cara E sua filha não vem Bate gano, Zé Bate gano, Zé Minha mesma caneta Que faz boete Minha mesma caneta Que assina o cheque Maxi cai no trem Maxi cai no trem Oh, 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 oh Oh, oh, oh Bola não sou pelo mestre Porque aqui eu não sou o Jack Chan E você vai ficar perdido Vai ficar fudido Hoje ali é o Sam Você vai sonhar com Hoje não vai ter um amanhã Se eu for Jack Chan Com o microfone na mão São todos os estados famos Igual hoje você vai se fuder Na verdade, mano Você vai até ter que me chamar de México Porque hoje é verdade Que você veio De lá na sul Mas hoje quando eu bater na sua cara Você vai me chamar de Paulo Oh Eu hipnotizar, comente a Umbang Antes da cópia Eu vivi água do Guiang Oh Eu vou te dar um amanhã 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 Você falou que é Jack Chan É esperança É que tu que tem Que é que ir lá Algumas, criança Oh Eu vou te dar um amanhã Oh Eu vou te dar um amanhã Eu vou te dar um amanhã Você tá comigo Ou você tá mudinho Você tá ligado De sua casa cai Na minha casa cai Meu mano Você sabe que eu me recolho Você que tá dando papo de Jack Seu pro Jack Sparrow Vai ser só pra curar seu olho Se você vai ser na sua embarcação É por isso que hoje Na sua frente Você não vai ser um monstrão Eu não sei chupo Jack Você que tá por jejiculação O Jack é só um papão Vai ir de favela Deixando o corpo na mão Gente, desculpa É um bando com boas hipótes Não é Jack Mas nem de voz É só Daniel Fugir da sopa dos leões Você é Daniel O mundo é pro Elter Perdendo hip hop Ele tomar um hatch Arrasou lá um shot E hoje Ela já tá fugindo Porque ela não vai ser Que for louco Você vai rolar No primeiro gole Com gelo de água Por isso que você vai perder play Se eu sou de mano Eu sou, sou mano Não pode enraper Não é Jack Sendo mais hip hop Agora não é muito forte Você não entendeu Minha velha é plural Só que eu só conheço Do chocolate O chocolate Então esse é o enredo Você não entendeu? Eu mato o bispo Marcelo Eu sou o tia amante negro Isso que eu sou Eu sou o tia amante Eu sou o tia amante Eu tenho o meu jogo Um xadrez Já matei os seus amigos E agora chegou a sua vez Eu sou o tia amante Eu sou o bispo do xadrez Eu tenho o meu pai de enquanto Eu só tenho cabeça de gado Eu sou o tia amante Eu sou o tia amante Eu sou o tia amante Você é o terceiro Eu sou o bispo do xadrez Eu acho que eu vou sair com a porinha